O Instituto do Coração de São Paulo está desenvolvendo uma vacina contra a febre reumática, doença silenciosa que pode causar sérios problemas cardíacos. Marlu se traz no peito uma herança adquirida na infância. Aos 24 anos, ela descobriu uma deformação na válvula do coração. Eu comecei a inchar. Inchar bastante, dormia, muita febre, delirava. Foi depois que eu ganhei meu primeiro filho que o médico, o doutor Joaquim, descobriu que eu tinha febre reumática. A febre reumática tem origem em uma infecção bacteriana respiratória não tratada. Ela afeta crianças e adolescentes, principalmente em áreas de pouca higiene e de acesso precário a serviços de saúde. Os casos de febre reumática chegam a 30 mil por ano no Brasil. Os sintomas da doença reumática são dores de garganta e nas articulações e febre, que podem ser confundidos com os da gripe. E é aí que está o perigo. Muitas vezes, por não achar necessário, o médico não é procurado. A esperança para a erradicação da febre reumática pode sair aqui do Instituto do Coração, no Hospital das Clínicas. Nessa sala, pesquisadores trabalham no desenvolvimento de uma vacina. Nós estamos preparando agora para iniciar os ensaios em humanos, para que a gente possa ter certeza de que este produto, esta vacina, terá sucesso nos dois pontos principais. Ser efetiva contra a infecção e não causar nenhum tipo de reação adversa. Quando ficar pronta, a vacina não vai ajudar só brasileiros. Na África, a febre reumática é uma doença tão importante quanto o HIV. No continente, são mais de 11 milhões de crianças portadoras da doença. Eu conversei pela internet com o cardiologista Bongani Maiosi, da Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul. Ele aguarda a vacina com muita ansiedade. Como as crianças atingidas vão precisar de uma cirurgia nas válvulas cardíacas, e na maior parte da África isso não é possível, a doença se torna uma sentença de morte. Saldiva, o INCOR é um mundo, né? É um mundo. Com a válvula cardíaca nossa. Então você começa a inflamar a válvula. E é uma doença autoimune, então. E você vai perdendo válvula, você vai perdendo miocárdio, você pode ter convulsão. E o que é mais importante, essa válvula deformada permite infecção, ou seja, uma endocardite bacteriana que é potencialmente fatal. Tomara que isso dê certo, porque vai salvar muita gente. Trabalhadores realizam greve geral contra o novo pacote de austeridade na Grécia. Nas ruas da capital houve confronto com a polícia. A confusão começou depois que um grupo tentou invadir o prédio do parlamento grego em Atenas. Houve empurra, empurra e a polícia usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. A paralisação de 24 horas afetou meios de transporte e hospitais. O protesto é contra os cortes de salários, redução de benefícios e a demissão de 15 mil funcionários públicos. As medidas são exigências da União Europeia e FMI para a Grécia receber um novo empréstimo de 130 bilhões de euros e evitar o calote no mês de março, quando vencem títulos da dívida pública. Durante toda a madrugada, o premier Lucas Papademos tentou negociar os termos do corte de gastos com a Comissão Internacional, a Troika, mas não chegou a nenhum acordo. Ontem, os líderes da zona do euro, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Nicolas Sarkozy alertaram que o tempo e a paciência estavam se esgotando. Está se tornando o samba de uma nota só esse negócio da Grécia, né? A França e a Alemanha vão, reclamam, a população vai para a rua, o ministro não demonstra força nem política nenhuma para tentar controlar o papel do Estado e a situação vai se arrastando. É, assim, esse caso da Grécia é um caso típico onde você teve um aumento de padrão de vida em cima de uma situação falsa. O euro criou uma espécie de grande bola de pseudo-enriquecimento dentro do espaço do euro. Ao mesmo tempo, a Alemanha, principalmente, ganha muito dinheiro com isso. Então, eu resumiria dizendo, é um caso típico daquele bem ancestral, Ricardo. A forma mais fácil de você ganhar dinheiro, leia-se, alemães e outros poderosos desse universo, é investir em vício. E um dos vícios mais humanos é querer ganhar dinheiro fácil e melhorar a vida fácil quando o trabalho não acompanha, né? A seguir, os desafios da educação. Como levar à sala de aula quase 4 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola?